Aí! Você é engraçado. Se cuida, você acha ruim. Se não cuida, acho que não é inteligente. Você vai entender. Coitada. Ela esqueceu, meu Deus do céu. Ela esqueceu. Macaco 17. O que acho? Viu? A Ana perguntou se ela pode vir morar aqui com você. A Ana. E aí? Meu Deus do céu. É porque você não veio? Eu venho. Ah, bom. Porque você não veio. Ela veio tazinha. Eu venho, ué. A cobra mordeu ele. Escuta. Vocês repousaram hoje aqui em casa ou ali na sua mãe? Hein, Ana? Na mãe do Caio. Quê? O que foi para a daquara? A verdade, a gente está decidindo ainda porque amanhã tem médico, né? Amanhã tem médico. Então, está decidindo ainda. Amanhã? É. A gente não sabe se vai ou se fica. Olha, Ana. Hein, vó? Olha lá. Ai, meu Deus do céu. Ué, tadinho. Não, eu não entendi. Ana fala, explica, mas melhor dia para mim.